Música Eles entraram aqui em área militar para apreender produtos, tá? Eles vieram apreender produtos e a polícia, a PE, a polícia do exército, entrou em ação e fez essa contenção tirando eles, né? Auditores fiscais daqui do meio, porque acaba gerando um conflito, isso aí. Aquelas vans é para apreender o que eles quiserem aprender aqui dentro, né? Olha ali a van, veio o pessoal para apreender. O pessoal do exército está conversando ali com o auditor. O povo está desse lado aqui, junto com a PE. Então, resumindo para vocês, 12 de 11 de 2022, auditores fiscais entraram aqui na área militar para fazer apreensão de algumas coisas e não pôde fazer a apreensão, tá? E os militares aqui agora, é o que você vê, tá? Eles estão ali conversando com eles. O povo veio para cá para ver, porque assim, né? Se prende, não é prender tudo, né? E eles provavelmente vão se retirar do local, porque não é possível. Isso é ruim que acaba inflamando, né, gente? Parece que buscam isso. Então, você consegue ver agora as imagens. O pessoal da polícia está retirando aqui o pessoal da auditoria. Eles estão vindo para tentar tirar a barraca, estão tirando foto aqui das barracas. Chega mais um batalhão da PE ali, a polícia do exército, eles entraram em área militar e tentaram retirar as coisas aqui. Vai lá, derrubar o barraco do MSD? Não, eu tô calma. A gente começa isso aí, é isso que o povo está querendo. Inessão, agitação, convida de um lado ao outro. Agora a turma do... Auditores fiscais, eles são acompanhados pela polícia do exército para se retirar do local da área militar.